Beleza galera, vamos que vamos pelas estradas do Brasil Carregando o acegão ali, já está mais de meio Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Mixi Mateu Açaí Rio do rolo Rio do rolo O Rio do rolo vai ser esse galera Pesado 80 80 OKM's Vamos lá 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 Corte de pedra Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o mundo novo, povoado que tem aí na frente, bem próximo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.